Hello Kids da Educação Infantil! How are you? Hoje nós vamos relembrar os números de 1 a 10, ok? 1 to 10. Let's sing! 1 to 3. 4, 5, 6. 7. 8. 9 and 10. 9 and 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 7. 7. 8. 8. 9 and 10. 9 and 10. Ok, então até a semana que vem. God bless you. Kisses. Bye bye.